O senhor vai defender o senhor Ewing? Ah, não, não. Eu pedi a Scott Damerath que viesse de Houston para tomar conta do carro. Então vai haver julgamento. Vai haver julgamento? Ah, é só o que eu tenho a dizer no momento. O senhor Ewing gostaria de ir pra casa. E o senhor Ewing, como se sente? Furioso como o diabo, rapaz. Bebe mais, pai. Tom? Oi. Oi, pai. Papai? Ah, é o cliche. Eu sinto muito. Preocupe-se apenas em ficar bom. Enquanto tempo estive inconsciente, Pan não quis me dizer. Isso não tem importância, papai. Eu tenho uma boa notícia. Mandei prender Jock Ewing. Jock preso? Por quê? Por quê? Por assassinato. Assassinato? Você perdeu a cabeça, Cleve? Não, é verdade. Será que você está usando o gabinete do promotor para incriminá-lo? Você não tem jeito, não é, Cleve? Papai, desculpe, mas eu vou pra casa. Papai, finalmente peguei Jock Ewing por você. Ah, Cleve? Estou precisando de uma bebidinha. Aisição? 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 Sim.